Chapéu, o clássico de Raul Gil, nosso ídolo Raul Gil que esse ano se aposenta. É palavrões, são palavrões, né? E tudo mais. Eu acho que era mais do ventilador, de sentar. Eu acho que era mais dessa pegada. E é o seguinte, atrás de cada chapéu tem um nome, uma situação, algo que eu vou perguntar pra Tula Luana se ela tira o chapéu ou não. Se ela tira o chapéu quer dizer que ela aprova, que ela concorda, que está tudo bem. Se ela não tirar o chapéu é porque realmente é algo que vai contra os princípios de Tula Luana. Certo? Qual seria... Só uma coisinha. Claro. Pra você que é mãe e seu filho tem um celular agora, você tá dando o celular exatamente pra você ficar na boa, né? Você pariu, foi de nhenk-nhenk, teve seu filho, sua filha. Você tem que cuidar. Você tem que dar atenção. E não o celular na mão pra estar vendo palavrões e tudo mais. Tá? Isso aí. Por isso que eu não quis filho. Você não quer ter filho? Não, nunca. Sério? Sério. Só de quatro patas. E aí é mais tranquila. A Lene Sensitiva veio aqui e previu que ela vai ficar grávida. Foi horrível. Eu parei de transar, Tula. Sabe o que você quer? Oxi, meu Deus. Tá um ano no celibato aqui. Tô um ano no celibato porque eu não quero. Brincadeira. Tipo... Tula. Oi. Música agora para Tula. Você vai escolher um desses chapéus aqui. Qual que você quer? Esse aqui, ó. Esse? Esse. Vamos ver aqui. E para você que está aí no Twitter, este daqui é um nome polêmico. Muitas pessoas têm opinião sobre essa pessoa aqui, ó. Vamos ver. Olha aqui a cara da Deza. Rapaziada, realmente. Vamos ver. Tem gente que faz enquete. Tem gente que faz... Ó. Eita. Eu quero saber... A barata louca agora. Se você tira o chapéu para esta pessoa, pode pegar. Você tira... Primeiro fala se você tira ou não. Não. Não tira o chapéu. Não. Pode mostrar para a gente. Ela não tira o chapéu para Elon Musk. Por que, Tula? Conta para a gente. Eu não acompanho muito bem as coisas, mas eu estou vendo que ela está fazendo muita merda, né? Inclusive no Twitter. Qual foi o último babado mesmo que você me contou? O João geralmente dá uma olhadinha no Twitter. Não, não, não. Ele está alegando que o ministro do Supremo Tribunal, né? Ah. Está querendo fazer como se fosse uma... Digamos que ele está querendo tirar os posts, né? De certos políticos do Twitter. E aí o Elon Musk está alegando que ele está agindo com censura. Ah, seria os posts do Bolsonaro, é isso? Isso. Também. Ah, se for para tirar do Bolsonaro, até eu peço. Tirem. Por favor. Tá, mas eu não tiro o chapéu para ele. Não gosto dele, não gosto. Está certo, está certo. O que você achou dele comprar o Twitter? E transformar no X. Achei que ficou uma merda. Também. Porque o X me remete a Xuxa. E a Xuxa não é uma merda. A Xuxa é maravilhosa. Então eu não gostei. Tinha que ser o passarinho mesmo, sabe? Piu-piu. Você usa o Twitter ainda? Só quando eu estou no reality. Você sabe que o Elon Musk está muito ligado no Brasil, né? Entre as situações. Eu vi que ele vê alguns posts. Então, olhando para essa câmera, qual recado você mandaria para o Elon Musk, Tula Luana? Que você tirou de mim. Que foi a única rede social que eu não tenho. É que eu não sou verificada por notoriedade. Eu tive que pagar. Você está levando meu dinheiro, cara. Então, se você não tira o chapéu... Ela rasgou o chapéu de Elon Musk. Muito bem. Assim a gente começou. O Lucas está realizando um sonho. Próximo chapéu, Tula. Esse aí, ó. Pertinho de você com lasco. Esse. Isso, é. E vamos ver aqui, ó. Ih, rapaz. Que Deus lá vem. Será que ela tira o chapéu para essa pessoa aqui? Ela já citou indiretamente aqui durante o nosso papo. Vou mostrar primeiro para o chat aqui, ó. Será que Tula Luana tira o chapéu para... Andressa Uraque, Tula Luana. Você tira o chapéu para ela, sim ou não? Tiro. Qual a sua opinião sobre o Andressa Uraque? Gente, eu não tenho nada contra ela. Detesto essas coisas de cancelamento. Se você soltar um peito, se você soltar um peito aqui, vocês vão me cancelar na internet. Não, não, não. Ela já passou por vários problemas também. Até mesmo de saúde. Não. Não, eu gosto dela. Não sei se ela sabe da minha existência. Eu não sei se tem algum ser humano que não saiba, né? Mas se ela não souber... Oi, tudo bem, minha linda? Eu gosto de você. Ela agora está focada nos conteúdos adultos, né? De fazer os filmes lá e tal. Manda ver. Manda ver. Faz até parceria com a Ponte Nova. Diva. Muito bem. Você gostaria de ver o Andressa Uraque de novo numa fazenda, num reality show? Gostaria. Gostaria. Muito bem, meu povo. Se você não deu o like ainda, agora dê, porque temos aqui alguns outros chapéus, por favor. Eu gostaria de tirar a trilha animada. Quero só uma música de suspense agora. Que momento é sério. Escolha mais o chapéu. Esse. Esse? Não, esse. Esse. Ih! Meu Deus! Não tem um legalzinho? Agora sou igual. Essa daqui... Essa aqui, se você tirar o chapéu, Tula, haverá gente decepcionada. Quem tiver de fone, por favor, dá uma abaixadinha aqui, porque eu acho que o clima vai esquentar agora. Meu Deus. Vou dar até na mão dela, porque agora eu acho que é um momento de desabafo. É um momento que a gente tem que falar um pouco sério aqui. Por favor, Tula. Vou até virar meu champanhe. Você tira o chapéu, para! Não, eu não tiro. Mas eu não tiro mesmo! De jeito... Gente, eu não gosto de política. Mas corrupção no Brasil vai tomar no meio do cu. Porra, tira! É por isso que tem tanta desigualdade. É por isso que tem tanta gente rica e tanta gente pobre. Por conta de corrupção. É isso. É por conta de corrupção. Vocês que são novinhos... Eu não. Eu já tenho 54 anos. Daqui pra frente, meu filho, é... Pedir a Deus e agradecer que eu tô viva. Mas vocês vão viver muito. Vocês têm que ir contra isso aqui. Isso acaba um país. Isso acaba. Não, eu sou contra. Corrupção. Não sou da direita, não sou da esquerda. Eu sou do Brasil. Tula, Luana, não tira o chapéu para a corrupção no Brasil. Eu quero um Brasil melhor. Muito bem. E pra você, Luiz Sérgio, que também não tira o chapéu para a corrupção no Brasil, coloca aqui, comenta aqui agora. Estamos com Tula. Por favor, eu quero toda uma corrente, toda uma nação. Não, já puxaram antes de você falar. Hashtag Timitula. Tintula. Nossa, que tinta. Uma boquinha, ó. Então agora é a hora. Chete, vamos mostrar a nossa força. Eu vou espelhar aqui vocês pra ela. Eu quero todo mundo que tá aqui assistindo, toda a nossa audiência agora, colocando hashtag Tintula, pra gente sentir quem tá realmente com ela e quem está contra a corrupção no Brasil. Manda aqui agora. Gente, não é Tintunes. É Tintula. Tintula. Você falou Tintunes? Eu falei Tintunes? Não, eu falei Tintula. Temos aqui, ó, Jorge Eduardo, Elaine Santos, Kaique Grossi, André Luiz, JP, Sítio Lacerda está por aqui. Quem mais está por aqui, ó. Dona Elaine, Bela Strass, Regina Lia está por aqui, ó. Vamos botar aqui o chat, porque agora o povo tá escrevendo. Após a voz do povo, é a voz de Deus. Coloca aqui, ó. Tintula subindo. Tintula subindo. Olha o poder da mulher. Muitas pessoas estão aí. A história sendo feita. Olha o Central Reality aí. Isso aqui é a história, Brasil. Isso aqui não é pra poucos. Poucas pessoas conseguem... Isso aqui é pra poucos. Isso é pra poucos, no caso. Entendeu? Vamos pra mais um. O menino tá nervoso. Eu tô nervoso. Eu vou fazer esse. Vamos pra mais um. Vamos, esse daí. Esse. 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 E aqui. Eu não sei qual vai ser o dela. Talvez tenha uma opinião favorável. Tula Luana, você tira o chapéu para o relacionamento aberto? Gente, pra quem gosta, é um prato cheio, né? Que você vai experimentar várias pessoas e o teu parceiro e a tua parceira também. No meu casamento é fechado as sete chaves. Ninguém entra e ninguém sai. Não é, João Carlos? Exatamente. Nenhuma participaçãozinha especial, assim? Nada. Só filme pornô mesmo. Sem ser brasileiro, né? Porque senão tem condições até de conversar. Pela internet. Hoje em dia, a putaria corre solto pelo direct. Não tiro. Pro meu relacionamento, não. Mas não sou contra quem é a favor, tá? Cada um tem um relacionamento que quiser. Se você descobrisse uma traição, qual seria a sua atitude? Já descobri dele. É. Você me traiu. Que isso? Me traiu na porra da internet. Só que ele não imaginava que a cabeceira fosse estar espelhando o que ele tava vendo. E eu expus na internet. Tirei ele de casa. Foi uma briga da muléstia mesmo, como diz no Nordeste. Ficou sem dinheiro, pediu arrego, pediu desculpas. E aí voltamos. João, como é que foi esse desnecessário? Eu posso dizer que foi desnecessário mesmo. Eu tô toda razão pra ela quando aconteceu isso. E eu aprendi a lição. Literalmente aprendi a lição. E falei pra ela, tomei um remédio muito amargo que eu não quero nunca mais ter que tomar e não vou tomar. Isso aí. Hoje estão bem. Hoje o relacionamento superou tudo isso. Graças a Deus, sim. Muito bem. Ela não tira o chapéu pelo relacionamento aberto. Mais um chapéu, Tula Luana. Esse. Esse. Hum. Esse pode rasgar. Pode rasgar, tá, gente? Mas vocês gostam. Sejam felizes. Tula Luana, vai tirar ou não o chapéu para essas pessoas aqui, ó. Alguns... Alguns eu tiro o chapéu. Eu gosto de ex-bebês. Eu gosto. Num geral, você acha que o comportamento dos novos ex-bebês são como? Dos novos? Estou fodido. Por quê? Não estou conseguindo nem receber uma comidinha de graça. Boninho, que contrato é esse, cara? A pessoa está passando fome. Não tem como pagar boleto. Agora, BBB24, estão reclamando nas redes sociais. Eu não entendi esse contrato aí, Boninho. Pelo amor de Jesus Cristo, o povo está com fome. É porque tem um contratinho, né? Mas eu não sabia que não podia receber nem uma comidinha. Nem uma permutinha. Não. Está complicado, Boninho. Pelo amor de Deus, não. Mas eu tiro o chapéu. Que conselho você daria para quem vai entrar no próximo Big Brother? Vejam bem o contrato e tirem algumas cláusulas. No meu caso, se eu fosse entrar para o Big Brother hoje, eu iria pedir isso daqui, né? Não. Contrato, pelo amor de Deus, né? Pelo menos uma comidinha. Olha o poder da moça aqui. Eu acho que o Big Brother não é o suficiente para o tamanho da sua grandeza. Eu acho que talvez o Big Brother, você não seria tão compreendida como você seria na fazenda, onde você seria uma rainha. Obrigada. Então, se você chegar esse convite, você saiba avaliar. Eu acho que Tapircirica te acolheria melhor. Mas é verdade. Vamos continuar agora. Para que o cachê é maior também. Vamos falar aqui, né? Vamos falar aqui que o cachê é maior. É, é. Espera aí. Sem militância aqui também. É? Faz blim-blim, blim, mas o bichinho está caindo. É verdade que se eu não, digamos, eu entro para a fazenda, se eu não cumprir de limpar aquele bichinho, eu sou expulsa? Não. Não. Então me chame, acabou. Quem tem que fazer é o fazendeiro. Você não viu? A Tia Erazade falou, não vou cuidar de ovelha. Vai lá e você faz a fazendeira. A fazendeira teve que fazer. Ah, não, gente. Você pode se recusar. A natureza, né? Bichinhos, animais. Ai, nossa. Tudo bem. Queria tudo. Próximo chapéu, Tula. Esse. Como assim? Isso. Ah, aqui, ó. Esse aqui vai vir um tranquilo. Tula Luana, você tira o chapéu para Madonna? Tiro, claro. Madonna. I love you. Madonna. Ela postou um meme meu, gente. Não é todo mundo que tem um meme no stories da Madonna. Eu fui. Eu estive no Instagram da Madonna. Então muita calma nessa hora. Eu tiro, tiro sim o chapéu para Madonna. Te amo. Pode mandar um recado para ela em inglês que com certeza ela vai receber isso. Me ajuda, João Carlos. Abaixa a música aqui para a gente, por favor, agora. Oi, Madonna. Oi, Madonna. Eu sou. Eu sou. Tem que botar a língua para fora, né? Não, não. Não, não. Eu sou o webdiva. Não, não. Eu sou o webdiva Tula Luana. Eu sou o webdiva Tula Luana. Eu amo você. Eu amo você. Adoro você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Madonna. Kisses with light. Que é beijos com o que é? Kisses with light. Kisses with light. É isso? É quase ring light. Isso, exatamente. E faz um like a word aqui, ó, para ela ver. Kisses, kisses, kisses. Eu gosto que é a única música da Madonna que eu nunca amo. Próximo. Temos quatro chapéus, hein, chat? Ó, se você não deu o like nessa live aqui, você é maluco. Estamos aqui com a maior da internet, estamos aqui com ela, a webdiva Tula Luana, tirando agora o chapéu ou não para algumas situações de pessoas. Qual é o chapéu, Tula? Esse outro aí, ó, esse lacinho, bonitinho. Tula, iiih, pela cara dele. Estamos falando de pessoas polêmicas da internet, como um todo da vida, cotidiana. Não é não? Até dá para você aqui, se você tira o chapéu ou não para esta pessoa. Eu já ouvi esse nome, mas eu não estou conseguindo lembrar quem é. Ele é coach, faz palestras, tem gente que fala que ele mente um pouco, né, que ele engana as pessoas. Pablo Marçal? É. Você ouviu falar? Eu também não, Pablo. Quem é tu? Não sei, não tem como falar sobre, gente. Ele faz palestras do quê? Ele incentiva as pessoas, ele leva as pessoas para correr montanha, para fazer coisa, sabe? Não, não, então não adianta, me convidar para correr montanha, não, não. Tem que ter um carrinho para eu ir subindo. Não dá. Aqueles carrinhos de golfe, sabe? Tem gente que chama ele de mentiroso, fala que ele mente muito. Mente, é? É. Eu não tenho como falar, gente, porque eu não sei nem quem é. A figura da pessoa, eu não sei. Não sei. Não sei quem é você. Esse é o recado de Tululona para Pablo Marçal. Muito bem. Próximo, Tululona. Esse sozinho. Esse solitário. Quem será, hein? Será que é alguém leve? Será que é alguém de boa? Algum ideal. Será que é um nome polêmico? Algum ideal. Algum ideal. Deixa eu ver aqui. Tula, Luana. Você tira o chapéu para o cardápio em QR Code? Oi? Cardápio em QR Code. Sabe, você vai no restaurante agora, parece que não tem mais aquele cardápio bonito que a gente gosta de pegar, de folhear. É tudo, você aponta o celular aqui, ó, e vem aqui. Ah, tá, desculpa. É que eu não vou em restaurante, gente, é que eu peço em casa mesmo. Só delivery. É só delivery, é. Tá. Cardápio QR Code. Isso não pode virar um crimezinho, alguma coisa de golpe, não? Como assim? Sei lá, o QR Code. Tinha até um Uber, né, que pediu para você... Ah, pega o meu contato, botou um QR Code. João falou assim, qual é o número mesmo? Esse QR Code não pode ser alguma coisa... Um golpe? Um golpe, é. Um golpe cibernete. Pode ser? É, não sei, tomem cuidado. Eu não tive essa experiência ainda. Eu acho uma coisa bem moderna, né? Eu que sou aquariana, gosto de coisas modernas. Você gosta de modernizar. É, é moderno, porém, é preocupante, porque ninguém está no coração de ninguém, né? Tem que ser um restaurante realmente muito fino, que não precisa tirar o seu dinheiro, mas aí tem também funcionários, né? Aí o dono do restaurante acaba contratando e também não está no coração dos funcionários. Gente, é meio complicado, por que eu não voto no anterior? Mais fácil, né? É, não é? A gente faz aquele engordurado, você passa aqui, aí passa a folha, e tem uma farofa, um pedaço de vinagrete, um negócio assim... Eu sou contra. Leva um álcool em gel, passa na mãozinha também, tá, gente? Eu sou contra o cardápio QR Code. Vamos aqui ao próximo. Eu não tive essa experiência ainda. Aí eu preciso ir até mesmo num restaurante chique, tá, gente? O que você gosta de comer, Tula Luana? Ah, eu adoro frutos do mar. Frutos do mar, bom. Adoro. Você tem alguma alergia, algum alimento? Não, não é coisa, eu estou muito alérgica, não tem problema, mas eu como. Sabe, o que eu sempre quis ir com o João? No terraço Itália. É muito chique. Porém, agora está meio esquisito, né, gente? Por conta da Cracolândia, aquelas coisas ali, tem medo, né? Eu tenho medo, porque de noite... Mas tem um outro que me falaram que eu tenho que ir. Quem me falou foi a Bruna, do Espelho Espelho Meu, em Santo André, tá? No jardim. Ela falou, Tula, você tem que ir nesse restaurante que tem muitos famosos. Qual? Pareces? Qual é, amor? Pareces. É esse? É. Que faz até uma comida no meu nome, vocês vão me comer. Vocês vão me comer. Tem o prato da Paula Oliveira, tem da Marília Gabriela. Ah, gente, eu mereço. Qual seria o seu prato no Pareces, Tula Luana? Porque tem de tudo. Tem um que é picadinho. Lagosta Tula Luana. Lagosta Tula. Alô, Isaac, vamos mandar mensagem, Isaac é o dono, vamos lá. Isaac, meu lindo, por favor, me chama, eu quero muito. Lagosta Alá Tula Luana. Tem estrelado. Eu vi algo com o François do Mar, que era da Luana Piovani, inclusive a gente podia, de repente, trocar, né? Não, deixa a Piovani também, tadinha. Você gosta dela? Ela é polêmica, né? É. Bem polêmica. Eu gosto um pouquinho dela, porque ela tem Luana, e o meu é Luana também, né? Ah, é Tula. Ah, entendi. Tula é chique, é grego, é do dois L's. Luana é africano. Ó, agora vamos para o nosso penúltimo chapéu. Ó, esse é levinho. Você tira o chapéu para essa pessoa. Xuxa! Ilari, ilari, ilariê! Oh, 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 ilari, ilariê! Oh, 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 ilari, ilari, ilariê! Ah, é claro, é claro, eu tiro o chapéu. Meu Deus, Xuxa, você é maravilhosa. Vi o documentário. É, detesto a Marlene Márcio. Não gosto dela. Não gosta dela? Não, ainda mais depois que eu vi o documentário. Não, não, não gosto. Certíssima você. Eu teria feito era muito mais. Sabe, empresário não tem... Presta atenção. Não tem que cortar coisas da vida da celebridade. Não tem. Muita calma nessa hora. No meu contrato, não tem isso. Tá, eu sou livre, leve e solta. Oi? Uepa. É óbvio que ele tem, que tá me lapidando e tudo mais, né? Vendo as coisas pra mim, me orientando. Se eu quiser, ok. Se eu não quiser, ok também. Tá? E você, Marlene Márcio, sinto muito. Xuxa, eu te amo, tá? Beijo estrelado no seu coração. Você viu que ela brigou recentemente com a Mara Maravilha, né? Ah, eu te amo mais ainda, o dobro. Eu te amo o dobro. Quebra a cara dela. Xuxa. Você acha que elas deveriam ir pro ringue? Oi? Você acha que elas deveriam ir pro ringue de luta? Não, eu deveria ir junto com a Mara. Desafia a Mara, então, pra luta. A gente é amigo da galera do Music Fight Show. Eu vou ficar milionária? Vai. Ela ganha dinheiro? O Cláudio falou que ganhou mais de 2 milhões. Eu não vou bater na cara dessa mulher e derrubar ela se eu não ficar milionária. Tá certo? Eu quero ficar milionária, eu quero ter uma cobertura com piscina privativa, frente mar e churrasqueira carvão. Se eu ficar milionária, eu quero sim, desafio você, Mara, que eu vou quebrar a sua cara e te colocar no chão. Aí, rasgou a Xuxa, rasgou a Xuxa. Não, Xuxa, eu te amo. Tá aqui, Xuxa, seu nome tá inteiro. Tá inteiro, Xuxa. Não, a gente entendeu, era pra Mara. A gente entendeu. É, Mara, foi Mara. Gente, eu saí fora de mim. Agora, último chapéu. Último chapéu. Vamos ver a UPI aqui, ó. Será que Tula Luana tira o chapéu para a carreira internacional da Anitta? Tiro. Tira o chapéu. Aliás, ela sempre foi internacional. Gente, muita calma nessa hora. A Anitta não é só do Brasil para o Brasil, do Braz ali. Não. A Anitta é assim como eu. Eu sou do Brasil para o mundo. A Anitta é maravilhosa. A Anitta tem até um boneco. Fizeram um boneco atualmente pra mim, mas tá no meu Instagram. Boneco de cera, sei lá o que que é aquilo. A Anitta tem um boneco aonde? A boneca de cera é no museu lá. Olha isso. A Anitta é tudo. Carreira internacional maravilhosa. Eu acho que esse clipe dela, caliente, quente... Gente, essa é a print. Carreira internacional. Olha, aqui está... Eu te amo, Anitta. Está bombando tanto aqui, ó, que as pessoas estão sugerindo aqui, quente do chapéu. Então você no chat pode mandar aqui agora. Eu vou seguir alguns aqui que vocês mandarem. Ó. Calma lá, Brit. Calma, Brit. Peixinha, não, 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 não. Estão... Oiê, estamos aqui, ó. Josué Mendes, um salve. Janet Eger está por aqui. Elaine Santos está por aqui, ó. Josué, muito obrigado. Regina Lima. Aleph Vidal. Estão perguntando aqui. Chama o quê? Peraí, deixa eu ver. Xuxa, estão mandando beijo pra Xuxa. Xuxa é linda, maravilhosa. O povo aqui está louco, hein? Ah, eu também amo a Sasha, né? Sasha, claro. Muito linda. Estão perguntando se você tira o chapéu para Inês Brasil. Não, não gosto dela. Eu já fiz um vídeo, gente, no final de ano. Vou estudar. Ela derrubou o meu blog, ela fez um discurso de ódio com a galerinha dela, derrubou o meu blog. Eu derrubei o Instagram dela, eu derrubei o que mais? Facebook. Facebook dela. O que mais? E o YouTube dela. E o YouTube, fui eu, tá, Inês Brasil. Eu já disse isso há anos atrás. E disse que ia te processar para tirar os teus silicones. E aí você acreditou, né? Por quê? Por que quer tirar o silicone dela? Não tem beleza e nem tem inteligência. Por quê? Exatamente, ela ganhou os peitos dela daquele jeito, é para ganhar o leitinho das crianças. E ela acreditou que eu ia tirar o silicone dela. É. Mas essa briga é o quê? Porque são duas rainhas de meme, né? Vocês são rainhas de meme. Vocês viralizam bastante. Não, tem rainha e tem princesa, né? Ela está abaixo de mim. A Inês. A Inês, qualquer, qualquer um está abaixo de mim. Acima é só Deus. Sim. Oi? Ah, ah, meu. João, João, viu? Você acha que o João está discordando de você? É isso? É, o João está querendo apanhar ao vivo. Ok. Sim. Sim. Sim.